Olá meu querido minha querida um excelente dia para você primeira situação hoje às 21 horas e 30 minutos eu vou fazer uma Live no meu canal André Gonçalves 2 que que eu vou fazer lá vou responder perguntas vou responder perguntas sobre os assuntos que forem falados hoje aqui nesse canal Andréia Gonçalves eu tenho Andréia Gonçalves que é esse que é o canal maior e tem um Andréia Gonçalves 2 que é um canal menor e nesse canal eu sempre vou estar fazendo Live à noite para responder as suas perguntas então eu vou deixar o link aqui embaixo vai lá se inscreva e já conheça lá e hoje nós vamos ter Live a vinte às 21 horas e 30 minutos em que vou responder a sua pergunta porque muitas vezes não dá para eu responder as perguntas aqui então você vai escrever vai fazer a sua pergunta e eu vou responder à noite se você estiver presente lá é claro não vou responder para a fantasma né nem para gente invisível não é verdade e eu vou explicar hoje a questão da tarifa social da energia elétrica o que que eu vou fazer isso porque a energia elétrica é a principal responsável gente da alta da inflação e da dificuldade das pessoas mais carentes nesse país porque houve aumento recorrente da energia elétrica e possivelmente vai aumentar de novo ainda esse mês tá então vamos ficar atentos eu vou explicar como você vai conseguir desconto na sua conta de energia elétrica na sua conta de luz existe a tarefa a tarifa e social que tem os requisitos de gasto de energia que são quatro e tem os requisitos para você poder participar do programa e vou explicar também como você fará adesão a esse programa tá para isso eu peço para você já se inscrever no canal caso você não seja inscrito comente deixe o seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações porque muitas pessoas milhões de brasileiros estão passando dificuldades na principalmente no momento de pagar a sua a sua conta de luz e talvez esse vídeo possa ajudar a essas pessoas e pois bem a tarifa social de energia elétrica ela estabelece um critério de consumo para que você possa ter acesso e a partir desse consumo se estabelece quanto você terá de desconto na sua tarifa de energia elétrica na sua conta de luz veja na tela como funciona dá uma olhadinha a família que tem um consumo mensal de até 30 quilowatts hora de energia elétrica consegue um desconto na sua conta de luz de 65% a família que tem um consumo mensal de 31 e 31 quilowatts hora ou seja maior do que 30 até 100 quilowatts hora de energia energia elétrica consegue um desconto de 40% na sua conta de energia quem já tem um consumo mensal de 101 quilowatts hora até 220 quilowatts hora consegue um desconto de 10% ali da sua conta de luz tá agora para quem tem um consumo superior 220 quilowatts hora aí já não consegue desconto ou seja varia de 30 quilowatts horas até 220 quilowatts horas para você conseguir o desconto como você vai saber você vai olhar ali na sua conta de luz lá na sua conta de luz vai tá lá consumo mensal vai tá lá quantos quilowatts são as horas de energia que você gastou no mês se você tiver gasto até 220 você preenche o requisito aqui para conseguir o desconto tá só que temos as regras referente a renda da família além dessa situação do consumo tem a regra dos requisitos da família Quais requisitos são esse tenha se o grupo que tem que estar cadastrado no Cade Único tem que estar cadastrado no Cade Único a André eu não sou cadastrada você se dirige até o CRAS o centro de referência de assistência social do seu município da sua cidade e ali você pode fazer o seu Cade Único fazer sua inscrição para o seu Cade Único levando comprovante endereço renda uma série de documentos que eles vão solicitar ali para você poder fazer parte do Cade Único então você tem que fazer parte do Cade Único e dentro desse ambiente do Cade Único para você ter acesso a tarifa social você precisa ter uma renda familiar per capita por pessoa de no máximo meio salário mínimo hoje quinhentos e cinquenta reais por pessoa ali tem que ser no máximo quinhentos e quinhentos e cinquenta reais como você vai fazer isso você soma a quantidade de pessoas tem na sua família suponhamos tem quatro pessoas na sua família você soma a quantidade de pessoas que tem soma quanto que ganha o total da família vamos supor que seja dois mil reais aí você divide por cabeça por quantidade de pessoas dois mil reais dividido por quatro dá quinhentos reais para cada questão nesse caso você cumpre o requisito da renda porque tem que ser de até quinhentos e cinquenta reais por pessoa tá esse é um dos requisitos mas tem outro requisito que foi acrescentado qual o requisito a renda total familiar pode chegar até três salários mínimos hoje três mil e trezentos reais para quem para a família que tiver idoso ou deficiente físico que necessite de forma constante de atendimento médico de atendimento ambulatório de atendimento terapêutico de uso de equipamentos de uso de instrumentos para pessoa ali ter uma qualidade de vida melhor por exemplo aquela pessoa precisa usar a balão de oxigênio aquela pessoa precisa de uma cadeira de roda aquela pessoa precisa fazer fisioterapia sempre constante essa família tendo a renda total ali de até três salários mínimos três mil e trezentos reais pode também ter acesso a tarifa social teu desconto ali pagar menos na sua conta de energia tá bom outro grupo também que pode ter acesso o idoso ou deficiente físico que recebe o loas o loas é o bpc é o benefício de prestação continuada que é pago para o idoso a partir de 65 anos de idade pobre né que comprova ali a pobreza que recebe o bpc o loas ou deficiente incapaz para o trabalho pobre também que recebo loas esses também tem direito a o desconto na sua conta de luz observados em todos esses casos o consumo de energia que eu expliquei agorinha tá bom e você me pergunta André e como que eu faço para fazer essa adesão você pode ir no site da operadora de energia da sua cidade do seu estado ou você pode se dirigir ao a o próprio a entidade ali se ela tiver aberta né diante da pandemia mas estão abertas agora pelo menos em quase todos os lugares do país você pode se dirigir até ela solicitando a tarifa social apresentando os seguintes documentos dá uma olhadinha aqui na tela aqui para você fazer adesão você vai e apresenta número de identificação social unista mesmo número do PIS e PASEP ou no caso de recebimento do bpc o número do benefício fornecer também o nome cpf e carteira de identidade ou outro documento de identificação oficial com foto no caso de indígenas é necessário apresentar o registro administrativo de nascimento de indígena a RANI fornecer o endereço do imóvel a ser beneficiado apresentar o relatório e atestado assinado por profissional médico para os casos de famílias que precisam do uso continuado de aparelho e equipamentos que eu acabei de explicar então você com esses documentos se dirige até a operadora de energia elétrica da sua cidade seu estado e você entra com processos em administrativo solicitando a tarifa social preenchendo os requisitos de consumo de renda do cadastro no Cade Único se for o caso do bpc enfim todas essas regras entrando com o processo e comprovando essa situação você então terá direito ao desconto na sua conta de luz e assim você vai conseguir pagar a menos na sua conta de luz e ter né uma vida um pouco mais fácil se é possível diante dessa situação calamitosa que nós estamos vivenciando não é verdade então compartilha esse vídeo que tem informações importantes comenta como é que tá sua conta de luz tá atrasada aumentou em tá difícil bandeira vermelha é uma situação complicada comenta deixa o seu comentário aqui que é importante tá bom e se inscreva no canal caso você não seja inscrito porque aqui a informação é assim sempre de forma clara objetiva e sempre com muita seriedade um grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.